Onde é que é o mar? Onde é o mar? Onde é o mar? Onde é o mar? Onde é o mar? A nome é que está minha amiga? E aí, que é o ponto de chão E aí, que é o ponto de chão E aí, que é o ponto de chão Onde nós é terra de cor E aí, que é o ponto de chão Salva tudo bem Rejeito nossa vida e sua fé Eu sou o Aivara, a grande abração Orgulho dessa terra de noel Batiza aqui, salva tudo bem Rejeito nossa vida e sua fé Pai, maestro Com seus alentos abençoados Chegui na parte do azul e branca A gente é um ponto de lida Na musicalidade nos canta-se poema O olhar no meu nojito ou popular Vejo o Paraní, a chão que fascina A diversidade dos serpões Unido vira louco a mexe-guia Só bota as músicas a ecoar O projeto aquários Caralho, chefe, espera de inspiração Estrelas e o negócio do chão Na rapa viola, no fone ao pandeiro Nossa raiz em cada mundo inteiro Nos pés dos ouvidos A magia do samba No quadro, no esporte, é casa de pão A rapa viola, no fone ao pandeiro Nossa raiz em cada mundo inteiro Nos pés dos ouvidos A magia do samba No quadro, no esporte, é casa de pão Viajando, viajando, rouba, quebra, quebra, quebra Paiate, brilhando em seu destino É lindo o canto do Mirafuru Rejendo, rodas internacionais Com as teusas galerinas Moro-se de água Na conta dos pés, para as magistrais Nas velhas ramas, em músicas Quebrou em sofrantes e corais Há canções infinitas No compasso da arte Vamos ver a cena e cita Eu sou a imbana, a grande atração Procuro nessa terra de Noé Forte em sangue, salva-tumas Rejando nossa vida e exame Eu sou a imbana, a grande atração O orgulho dessa terra de Noé Forte em sangue, salva-tumas Rejando nossa vida e exame Mai, maestro, você valeu a soar Perdi na partidura sul e branca Mas é um povo querida Uma multidão e dois dessos em problemas O resto é um ciclo popular É de um barrigo, a chão que fascina A diversidade do vergonha O rio e a louva brisqueira O rio da luz de casa recuada O projeto atua a luz Caralho, cheiro, cheiro, ministro e graça E a estrela virou no chão A rapa viola, o foneu, o foneu, o foneu Nossa raiva, o foneu, o foneu E os pernos ouvidos A magia do samba, o foneu, o foneu A rapa viola, o foneu, o foneu Nossa raiva, o foneu, o foneu E os pernos ouvidos A magia do samba, o foneu, o foneu E a estrela virou no chão Viajando no branco, o foneu Para a arte, que ganha o seu destino É lindo, o fruto do rio e o foneu E o foneu, o foneu, o foneu E o foneu, o foneu, o foneu E a estrela virou no chão A razão, a razão de filha Sabe o chão, o foneu Sabe o chão, o foneu E os pernos ouvidos Eu sou a maibara, a graça O orgulho dessa terra de nós Partiza aqui, salva tudo Beijendo nossa vida e sobre Eu sou a maibara, a grande a graça Eu sou a maibara, a grande a graça O foneu dessa terra de nós Partiza aqui, salva tudo Beijendo nossa vida e sobre Eu sou a maibara, a grande a graça